Essa historinha do Pedro, o João Vitor passou os dias escondidos do Pedro em casa, porque toda hora ele chegava. Então, se vocês chegarem aqui para dar uma olhadinha, vocês vão ver a historinha dele contada em fotos. Eu acho que ficou legal. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto